Olá, tô de volta, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Se você não é inscrito, se inscreve porque isso ajuda muito, muito ao canal e é de graça. Outra coisa, eu sempre deixo o link do meu espaço digital, cupom de desconto. Se tiver dificuldade, pode me chamar no WhatsApp, que pra mim é um prazer dar dicas de como usar o espaço digital. Às vezes a pessoa tem dúvida de desconto progressivo, essas coisas. Eu sempre deixo o número do meu WhatsApp, pode me chamar, que é um prazer. Hoje eu quero falar de um clássico, clássico, clássico maravilhoso da perfumaria mundial. Eternity da Calvin Klein. Esse lindo aqui, que eu ganhei de presente de uma seguidora amada, a Camila, que se tornou uma amiga. A gente conversa muito sobre perfumes. Esse aqui é um tester. Gente, às vezes as pessoas me perguntam, o que é tester? Tester é isso. Ó, a caixa é branca, apesar da caixa do Eternity também ser branca, mas esse aqui é bem mais simples. Mesmo que o perfume tester tenha uma caixa super colorida, o tester vai vir numa caixa branca. Assim, bem simples. O perfume, normalmente, é assim, tem alguns que vêm sem a tampa, tá? Esse aqui veio bonitinho, igualzinho, tá? E tem uns perfumes que vêm só com borrifador. E o que é um tester? É aquele perfume que a gente vê lá na perfumaria, na Renner, que a gente pega na mão pra provar, tá? Então, o fabricante, ele não investe, tá vendo? Na apresentação, apesar de que este da Calvin Klein está muito parecido ao original, até com o borrifador. Tem alguns que, como eu falei, vêm sem o borrifador, vêm diferente. O borrifador, tá? O líquido é o mesmo, tá? Eles servem pras pessoas provarem. E a minha seguidora amiga, Camila, comprou esse perfume e não gostou. Porque eu falava bastante, ela gostou, né, da ideia, comprou, mas não se adaptou. E aí, ela deu de presente pra mim. Gente, esse é um dos perfumes da minha vida. Eu já falei em alguns vídeos que ele me comove tanto, que quando eu sinto o cheiro dele, eu tenho até vontade de chorar. É esse que eu tenho vontade de chorar. Alien, que eu não tenho na coleção ainda, terei. E o Andy Damon, da Givenchy. O Alien do Mugler. São perfumes que eu considero tão obra de arte, tão obra de arte, que eu tenho vontade de chorar. Sabe assim, quando você vê um quadro lindo, uma escultura linda, um livro lindo, um poema lindo. Às vezes você se comove. A atuação de um ator, muitas vezes a gente tem vontade de chorar, não tem? Porque é tão bom, tão convincente. E eu tenho essa sensação com perfume, gente. Sempre tive. Sabe assim, de te comover nesse ponto. Eu sou apaixonada pela perfumaria, gente. Eu sou apaixonada. E esse perfume, eu tive já, quando eu era mais nova. Usei já de assinatura. Usei o Obelisk, da Água de Cheiro. Usei o Eternity... Não, Eternity Ace. Usei o Dreams, do Boticário, que também é inspirado nesse. O Obelisk, da Água de Cheiro, inspirado nesse. Fiz, porque eu faço contratipos, tá? Compre essência. Muito nessa vibe, tá? O da Tera Cosméticos é delicioso. Um pouco mais esverdeado, mas muito gostoso. Eu não me lembro direito. Deixa eu ver se eu anotei aqui o cheiro do da Tera. Hum... Atena. O da Tera se chama Atena. E é o cheiro do... Dreams... Do... Gente, desculpa. Do Eternity, da Calvin Klein, tá? O Dreams é a versão do Boticário. Que foi muito usada nos anos 90. Gente, muito. Esse perfume teve uma época que muitas mulheres tinham esse cheiro. Muitas. Ele teve muita moda naquela época. Eu me lembro de novelas. Aqui tem aquelas propagandas que a mocinha vai na loja pra comprar um perfume. Eu me lembro de uma novela que o Fagundes foi numa loja pra comprar um Dreams do Boticário para a Cristiane Torlone, que eles eram namorados na novela. Então fazia muita propaganda. Ele foi muito vendido. A propaganda eram uns homens, assim, viajando no cheiro, sabe? Uns desenhinhos, assim. Eles iam seguindo o cheiro e flutuando. Enfim, o Dreams fez muito sucesso. E eu gosto mais do Obelisk, tá? Eu tenho o Dreams do Boticário. Eu tenho essa versão da Terra. Eu tenho o que eu fiz. Mas o Eternity é o Eternity, né? É o episódio que deu origem à série. É o primeirão. É o maravilhoso. E eu ganhei 100ml, gente. 100ml. Faz pouco tempo que eu tô com ele, né? Cheguei ontem de viagem. Ele tava aqui. Quando eu passei, eu tive vontade. Eu chorei. E quando eu fui dormir, eu dormi com ele, assim, também quase chorando, sabe? Assim, se cheirando. Gente, como eu gosto de perfume. É uma coisa, assim, inexplicável. Cada pessoa gosta de uma coisa, né, gente? Tem gente que gosta de sapato. Tem gente que gosta de comida. Tem gente que... Eu também gosto de comida, tá? Porque eu sou até gordinha. Tem gente que gosta de tanta coisa, assim, muito, né? E eu... A perfumaria é uma coisa que me encanta demais. Falando dessa maravilha de perfume, ele é de 1988. Tem 36 anos. 36 anos que a Calvin Klein fez essa joia. Pra mim, esse perfume é simplesmente uma joia. Ele foi feito pela Sophie Groisman. Essa mulher... Eu gosto muito da perfumaria dela. Ela trabalha na IFF. E ela fez o Tressor, o antigão, tá? Não o Lanoui, Lafoli. Não, o Tressor primeirão. Ela fez o 360 da Perrielles, que eu também tenho. Ela tem uma pegada de perfumaria que eu gosto, tá? Eu gosto. Ela faz uns florais, assim, muito a minha cara. Eu me identifico muito com os perfumes dela. E esse perfume é... Um dos perfumes da minha vida. Eu amo. Ele tem na saída notas verdes, muito perceptível. Frésia, muito perceptível. Sálvia, cítrico sim. Mandarina sim, tá? Muito... Você vai perceber. E se você é pessoa, assim, que gosta de perfumaria, você já conhece essas notinhas, você vai sentir fácil. Coração, cravo. Gente, a gente sente muito esta nota. E o cravo não é queridinho da maioria das pessoas. As pessoas não gostam de cravo. Tem gente que associa cravo com cheiro de velório. É uma nota muito controversa. Tem gente que ama e tem gente que odeia. Eu amo. Esse perfume tem cravo. Então, você precisa provar. Porque talvez você não goste. Eu amo. Ele tem cravo. Muito perceptível. Lírio, lírio do vale, narciso, violeta, rosa e jasmin. E no fundo, a almíscar, heliotrópio, sândalo, âmbar e patchouli. Como eu falei, referências olfativas. Dreams, obelisque, Laco, da Lacoa de Fiore, também foi inspirado. O Atenas da Tera. E você vai conhecer outras coisas aí, porque foi um perfume... Tinha até um hidratante da paixão, um meio douradinho, amarelinho, que tem o cheiro dele. Então, se você comprar aquele hidratante e depois passar, vai potencializar. Apesar que eu acho o mais fraco dessa lista, o Dreams. Na minha pele. Tem pessoas que falam que o Dreams dura muito tempo na pele. Na minha, não dura. Mas esse aqui, o da Calvin Klein, é um perfume bombástico na minha pele. Duas, três borrifadas, você tá perfumada, você preenche o ambiente, você arrasa. Uma vez eu vi uma resenha de uma mulher, uma moça, jovem. Até ela falou que ela achava que esse perfume é muito claçudo. E que ela achava que ele combinava pra usar à noite, em festas e tal. Eu não concordo. Lógico que o perfume é seu, você vai usar aonde você quiser. Mas eu acho que esse perfume é totalmente assinatura, dia a dia, tudo. Você vai na festa também. Mas eu não acho que não é perfume de noite. Eu acho que dá pra passar pela manhã, tá? Passa uma borrifada e tal. Depois, se você quiser potencializar mais, passa novamente, faz um decante e tal. Mas, na minha opinião, é um perfume que eu uso a qualquer horário. Pela manhã, tarde, noite e qualquer clima. Eu acho perfume muito, muito assinatura. Ele é floral branco, ele é fresco, ele aparece muito nessas notas verdes, tá? E ele é um perfume, o que eu sinto, tá? Assim, borrifaque, que eu descreveria nesse perfume. Cheiro de creme nívea. Sabe aqui da lata? Azul? Eu lembro. Inclusive, eu tenho outro perfume da Calvin Klein, que é o Beauty, que eu também sinto essa nota. Não sei que nota é, tá? Porque naquele, lá no Beauty, eu poderia comparar as notas do Beauty com esse, mas a pirâmide olfativa do Beauty no Fragrante, são três notas. Imagina, um perfume tem muitas. Tem perfume que tem mais de cem notas. Então, lá fala de hambreta. Não sei se esse aqui tem hambreta. É uma nota, assim, que lembra muito o creme nívea da latinha azul, tá? Eu até tô com um hidratante no banheiro, que é com um enxágue da nívea, que é azul, aquele azul tradicional, aquele cheiro de nívea. Eu uso, gosto, porque eu acho que falam a mesma língua. Se você vai sentir, o meu nariz sente frésia e jasmim, tá? Rosa, eu amo essa nota, eu sinto. Cravo. Cravo e cravo. Por isso que eu falo, tem que provar. Porque o cravo aparece, o cheiro daquela flor de cravo. Sentiu aqui, sabe quando você pega o cravo? Ele vem aqui, ele tem esse cheiro. E ele é atalcado. Eu sinto o cheiro, assim, de perfume seco, de talco, tá? Eu não sinto cremoso, não sinto... Não, eu sinto o cheiro atalcado. Eu sinto que ele é um perfume atalcado na minha pele. Esse perfume, ele é um perfume elegante. De mulher refinada, de pessoa refinada. Não acho ele... Assim, tem pessoas que falam que ele é muito feminino. Mas eu acho que é um homem segura, tá? Tranquilo. Se você gostar, tá de boa. É um perfume floral branco, tá? Então, ele tem... Ele é elegante. Ao mesmo tempo, ele é um perfume... Tem pessoas que falam que tem cheiro de mãe. Já ouvi várias pessoas falarem. Ele tem, porque ele tem cheiro de conforto. E mãe, acho que a gente associa. Mas eu acho um perfume atraente. Eu acho um perfume... Tanto que na propaganda lá do Boticário, que eu falei que os homenzinhos iam flutuando, assim, no ar. Eu acho que tem tudo a ver. Ele é um cheiro que você vai... Querendo saber de onde tá vindo. Sabe? Eu acho que ele é um perfume atraente. Eu não considero um perfume doce. Ele tem do sor de flores. Não é perfume doce. Não sinto baunilha, esse tipo de coisa. Não sinto. Ele é um perfume clássico. Totalmente clássico. Confortável. Coringa, que você vai usar em todas as ocasiões. É um perfume lindo, lindo, lindo. É um perfume que preenche os espaços. Quando eu passo esse perfume, quando eu usei bastante tempo, teve uma época que eu usava de assinatura, eu entrava, assim, em reuniões, as pessoas, meu Deus, que cheiro de flor. Teve uma mulher, uma amiga minha, que falou assim, ele tem cheiro de jardim. E ele tem, ele tem cheiro de jardim, porque ele tem muitas flores. E você sente um cheiro de jardim na primavera. Ele é um perfume que você sente, que você está num jardim, num dia de primavera. Um cheiro muito floral. E ele é, na minha opinião, eterno. Não tem, ele é, eu acho assim, não consigo identificar como um perfume vintage. Não sinto. Sinto um perfume atemporal. Um perfume pra, sei lá, não dá pra falar assim, ah, esse perfume é de 1988. Ele é de 1988, mas eu não sinto. Ele poderia ser lançado hoje. Hoje, venderia igual vende, My Way, Lantergy, não. Não. Ele não é um perfume assim, pra massa usar. O povo procura outras coisas. Mas as pessoas que procuram esse perfume, na minha opinião, são pessoas elegantes. Refinar. Eu gosto demais, demais. Eu sou suspeita. Pra mim, ele é lindo, ele é perfeito. Ele é muito, muito delicioso. Eu acho ele, como Eternity, ele diz que ele foi inspirado em amor, amor assim, de companheirismo, sabe assim, aquele casal, aquelas pessoas que tem um relacionamento assim, que funciona, sabe? Que se entendem no olhar familiar, uma coisa assim. E ele é isso, tá? Ao mesmo tempo, ele... Eu ouvi até a... Eu amo as resenhas dela. A Carol Lucas. Ela falou, eu nunca tinha lido isso, eu não sei, ela lê muito livro sobre perfumaria, e ela falou que ele foi... Esse perfume foi inspirado no Duque e na Duquesa de Windsor. Pra quem não sabe, o Duque e a Duquesa de Windsor, lá do passado, eram o tio da Betinha, que eu falei até num vídeo recente, porque ele casou com a Wallace Simpson. E a Wallace, ela era uma mulher divorciada, ela não podia, e ele era o herdeiro da coroa, tá? Então, ele teve que abrir mão. Ou ele ficava com ela, ou ele ficava com a coroa. Ele escolheu ficar com ela, e aí a coroa passou para o pai da Betinha, da rainha Elizabeth II. Ele foi rei por um tempo, e ela, aos vinte e poucos anos, assumiu a coroa e veio a falecer recentemente, né? Passando agora para o rei Charles. Então, esse perfume é inspirado no amor muito grande que o Duque e a Duquesa de Windsor, né? Que abalou as estruturas da realeza. Diz que é até inspirado num anel que ele deu a ela. E nesse anel estava escrito Eternity, né? E quando a Sophie Groisman fez para Calvin Klein, ela estava pensando, ela foi, né? Foi dado isso como inspiração para ela. Eu acho um perfume que me faz chorar. E eu ganhei de presente, gente. É um perfume que, se eu ficar sentindo, eu tenho vontade de chorar. Eu acho ele magnífico. Eu acho ele arrebatador. E eu tenho quase certeza que você já sentiu esse cheiro. Mesmo que você não conheça o Eternity, você já teve uma tia, uma amiga, que usou, ainda mais se você tem mais de 40 anos. Porque ele fez muito sucesso, tá? Muito sucesso. Então, as pessoas usavam Obelisk, usavam Laco, usava o Dreams. Então, eu acho que você já sentiu esse cheiro. Quando você sentir, você vai lembrar. E na minha opinião é isso. Ele é um perfume lindo, eterno, perfeito. Para mim, ele é um perfume perfeito. É um perfume comovente. Eu amo esse cheiro. fixação e projeção excelentes. Na minha pele, três borrifadas, eu fico o dia todo cheirosa. Para quem gosta de floral branco, vem me perguntar que perfume eu estou usando. Enche o ambiente com ele sem ser invasivo. Não é um perfume que desencadeia enxaqueca em mim, não, tá? Porque tem perfume que eu gosto, tipo o Andy Demon, tem que tomar cuidado. Porque ele é, né, bombástico. O Alien também, tá? Ele é um perfume que eu amo, mas num dia que eu estou meio assim, não dá. Esse dá. Gente, esse perfume, na minha opinião, ele é magnífico. Ele é perfeito. Ele é tudo de bom. Eu amo, amo, amo. para a minha pessoa falar desse perfume, eu não tenho o que falar de errado. Ele é clássico, o nome dele é perfeito, eterno, porque para mim esse perfume vai durar para sempre. Sempre vai ter fãs desse perfume, tá? Tem pessoa que fala mal, fala que tem cheiro vinto, não acha, tem cheiro de... Eu já ouvi cheiro de velha, gente, para com isso. Esse perfume tem cheiro de gente chique, de gente clássica, de gente que exala elegância por aí. Então, me fala aí se você é uma das apaixonadas pelo Eternity. Se você for, você é do meu clube, do clube do amor ao Eternity. Que perfume delicioso. Eu amo esse perfume. Esse presente aqui da Camila, ó. Meu Deus. Meu Deus. Ele é um perfume simpático, sabe? É um perfume alegre. Um perfume floral. Alegre. Se não conhece gente, pelo amor de Deus, tenta conhecer esse cheiro deslumbrante. Se tiver dificuldade, vai lá na Água de Cheiro e sente o Obelisk. Vai lá no Boticário e sente o Dreams e você vai entender do que eu tô falando. Um perfume coringa maravilhoso pra você usar sempre. Essa é a minha resenha. É como eu vejo este perfume, tá bom? Um beijo. Se não é inscrito no canal, se inscreve. E até a próxima. Tchau! Tchau!